Alguns estão mais apegados aos seus sistemas de crenças humanas do que uma visão real da condição humana. Alguns estão mais apegados à brevidade das ilusões sociais do que realmente o peso eterno daquilo que é vontade do Senhor. É nessa concepção, então, que os fariseus chegam e perguntam assim. Olha o verso 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, ou seja, Jesus foi até a casa de Mateus, estava sentado na mesa, estavam junto com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Os publicanos seriam, vamos dizer assim, os políticos daquele período ali. Pessoas que tinham uma posição social privilegiada e eram pessoas que tinham uma posição política privilegiada. E esses publicanos que também eram figuras mal vistas pela sociedade, eram vistas como pessoas corruptas, corruptores, eram vistas como pessoas que não tinham uma moral ilibada, não tinham um comportamento correto. E ali eles estavam, esses publicanos e pecadores, estavam na casa de Mateus, que também era uma pessoa vista como alguém, como um coletor de impostos, era mal visto pelo seu povo. E aí estava Jesus sentado junto com os seus discípulos, com muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também os seguiam. Eram pessoas que seguiam Jesus. Os escribas dos fariseus, no verso 16, vendo Jesus comerem, acompanhando os pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Ou seja, por que ele está acompanhado de pessoas desse tipo? Por que ele está acompanhado de pessoas que possuem essa índole? Apesar de que esses homens já estavam seguindo Jesus. Mas os fariseus, então, questionaram por que Jesus estava alinhado com esse tipo de pessoa. Verso 17. Tendo ouvido isto, Jesus lhe respondeu, A resposta de Cristo aqui, irmãos, ela carrega uma certa ironia. Por que carrega uma certa ironia? Porque os fariseus se achavam sãos. Os fariseus se achavam curados. Os fariseus se achavam corretos demais. O orgulho do coração dos fariseus, a posição social na qual eles estavam, a posição de religiosos, de mestres da lei, admirados pelo povo, visto e ouvido pelas multidões, recebidos nos lugares com honra, a posição na qual eles se enxergavam, davam para eles uma visão de que eles não tinham pecados. Dava para eles uma visão de que eles estavam bem espiritualmente, de que eles estavam no caminho certo. Afinal de contas, a vida deles mostrava um diferencial. Afinal de contas, a vida deles mostrava que eles eram perfeitos. Talvez eles não chegassem a dizer que eram perfeitos, mas eles acreditavam em sua perfeição. Eles acreditavam em sua posição religiosa privilegiada. Eles acreditavam que eram pessoas que agradavam a Deus. Eles acreditavam que eram sãos, que não eram enfermos espirituais. Jesus, então, de maneira irônica, acredito eu, ele responde, eu não vim para vocês, eu não vim para aqueles que se acham curados, eu não vim para aqueles que se acham sãos, eu vim para aqueles que reconhecem a sua enfermidade espiritual, eu vim para aqueles que precisam de cura, eu vim para aqueles que precisam de restauração para a sua alma. E aí, meu irmão, você reconhece a sua enfermidade espiritual? Você reconhece a sua necessidade de ter a sua alma sarada por aquele que é o médico das almas? Você reconhece a sua necessidade do Senhor? Você reconhece que você é um pecador e que precisa do Senhor Jesus? E que se você estivesse aqui, você estaria juntamente na mesa de Mateus junto com os publicanos e pecadores? Por que, então, Jesus responde de uma maneira que parece uma ironia? porque o fato aqui é que Jesus, ele está mostrando para aqueles homens em sua resposta, ele está mostrando para aqueles homens que eles se acham, que eles são orgulhosos e arrogantes. Jesus está dizendo, olha, eu não vim para aqueles que se acham, eu vim para os doentes, eu vim para os enfermos, se vocês acham que vocês são curados, que vocês são sãos, então vocês não precisam de mim. Eu vim para os enfermos, eu vim para aqueles que precisam. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso Devocional Diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às 7 horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família, que tem crescido a cada dia mais.